Música Beja, três queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Pois é, mais uma aula nossa começando. Hoje a gente vai continuar aquele assunto super legal da última aula. Vocês lembram, né? Na última aula nós falamos sobre a superferência como lugar geométrico e hoje a gente vai continuar falando sobre isso ainda. E aí, vocês estão preparados? Vamos lá. Ok? Então vamos lá. Se você for agora pedir uma bicicleta, comprar uma bicicleta, a pessoa vai perguntar o quê? Qual o tamanho da bicicleta? E a determinação desse tamanho de bicicleta, ele segue uma padronagem. Tem um padrão, tá bom? E como é que vai ser esse padrão? As bicicletas infantis, elas têm cinco diferentes, tá bom? Tem aro 12, aro 14, aro 16, aro 20 e aro 24, tá certo? Já as bicicletas de adulto, elas têm geralmente aro 26 e aro 29, tá bom? São as mais comuns. E aí tudo vai variar por algumas características, né? Nas bicicletas infantis, a gente tem algumas aqui, vai variar de acordo com o tamanho da criança, né? E aí a idade dela, mais indicado para qual que é a idade e qual a massa da criança. Então são dois fatores que vão levar em consideração. Então, o que é aro da bicicleta? A gente vai entender aqui para isso. Peguei uma bicicleta aqui, tá certo? E o aro, ele está associado exatamente aqui, tá bom? Com essa distância que existe da pontinha da roda no chão até o ponto mais alto dela, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de aro da bicicleta. Essa distância que vai ter de uma ponta até a outra da bicicleta. A gente já aprendeu o nome dessa distância, tá bom? O formato é circular, a gente sabe que é uma circunferência. Então a gente sabe que de uma ponta até a outra, essa distância passando pelo centro da circunferência se chama diâmetro. Então o que é o aro da bicicleta é o diâmetro do pneu da bicicleta. O pneu porque vai estar a jante ali, mas também vai ter o pneu complementando, tá certo? O que é que vai acontecer? Lembrando, essas medidas, elas são aproximadas, tá certo? Um pneu um pouquinho mais alto, um pouquinho menor, vai dar uma diferença ali de alguns centímetros. Porém, essa não é uma medida que a gente usa do sistema internacional, tá bom? Aro 20 vai estar associado a polegadas, sem inferior. E aí, o que é que diz esse sistema? Ele diz que polegadas, que é a medida mais comum nos Estados Unidos, no Reino Unido, tá certo? Em poucos países do mundo. A maior parte do mundo usa o sistema internacional de medidas. Mas o aro 20 significa aproximadamente, tá certo? Aqui, aproximadamente, 20 polegadas. Então, 20 tracinho significa 20 polegadas, tá certo? Esse 20 tracinho, 20 polegadas, ele lembra o seguinte. Uma polegada, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. É igual, a gente diz que é equivado a 2,54 centímetros. Se eu tenho uma bicicleta de 20 polegadas, tamanho do pneu ali, né? Aquele diâmetro é 20 polegadas. Então, a bicicleta vai ter aproximadamente ali, né? 20 polegadas vai dar 50,8 centímetros de altura. Deu pra entender? É só multiplicar uma polegada é 2,54, a polegada é 2,54 e multiplica pelo diâmetro da bicicleta que você quer. 20, 24, 26, 29, enfim. Então, o aro da bicicleta é aquilo que nós chamamos de diâmetro, da circunferência. Nesse caso, a bicicleta, se ela tem aqui um aro 20, ou seja, o diâmetro é igual a 20 polegadas, significa que o raio dela é igual a 10 polegadas, tá bom? E 10 polegadas é aproximadamente 24, 10 polegadas é igual a 25,4 centímetros, tá bom? Beleza? Então, pra isso, viemos aqui, essa rua que vocês já conhecem, maravilhosa, a Rua das Sombrinhas, que ela é mais conhecida assim, aqui em Porto de Galinhas, maravilhoso, né? Tem uma bicicleta aqui do lado, que eu já deixei propósito ao momento e pra gente, mas pra gente conseguir enxergar melhor, efeito especial no cenário, pois é. Nesse efeito especial, destacamos aqui uma bicicleta, maravilhosa, e a gente vai falar sobre o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Eu vou até sair aqui do caminho um pouquinho, tá certo? Vou sair aqui de um pouquinho do estúdio, vamos lá. Vamos andar com essa bicicleta, mas antes de andar com a bicicleta, eu vou marcar um pontinho aqui, tá certo? Segurei aqui uma setinha, tá certo? Lá embaixo eu marquei um pontinho. E a gente vai fazer com que essa bicicleta, ela ande, ok? Ande aí, bicicleta. Eu fiz de um jeito que aquele pontinho que eu marquei antes, vamos voltar aqui pra ver. Então, no pontinho que eu marquei aqui embaixo, na roda da bicicleta, ela vai girar, tá certo? Com a bicicleta. O que é que vai acontecer, então? Esse pontinho que eu estou marcando aqui embaixo, com essa seta, ela vai se deslocar, tá certo? Até o momento em que ela vai parar no chão novamente. Ela vai tocar no chão. Então, recapitulando. Tá aqui, o pontinho tá no chão, a bicicleta vai andar, então vai fazer esse movimento. Quando ela completar uma volta, e tocar novamente no chão, eu paro a bicicleta, tá bom? Então, vamos pegar a bicicleta, ponto marcado, vai-se embora a bicicleta. Quando o pontinho tocou no chão, novamente, marquei o novo ponto lá. Tá bom? Percebem que essa distância que eu estou marcando aqui, o que é que vai acontecer com essa distância? Ela se chama, é o comprimento do pneu. É como se a gente pegasse o pneu, abrisse, e ficasse ele todinho no chão. Ou, se a gente pegar um barbante, e prender em toda a roda da bicicleta, todo o pneu, pega esse barbante, e depois estica no chão. Isso é o comprimento da circunferência. Beleza? Tá aqui marcadinho o nome pra vocês aqui, tá certo? Temos que passar pro lado. Com o comprimento da circunferência, a gente representa, geralmente, a gente vê representado com a letra C. Certo? Subir aqui esse nome, O que é o comprimento da circunferência? Se a gente olhar, o comprimento da circunferência, ele tem sempre uma medida padrão, que é, uma vez o diâmetro, duas vezes o diâmetro, três vezes o diâmetro, e ainda sobra um pedacinho. Esse pedacinho, ele não tem o valor certo do diâmetro, mas é um valor bem aproximado a 0,14. Aproximadamente 14% do diâmetro. Tá bom? Isso acontece não só com a bicicleta de aro 20. Vai acontecer com a bicicleta de aro 26, 29, a 14, a 16, e com todas as outras circunferências. A gente percebe que, quando a gente pega o comprimento da circunferência, a gente consegue, em qualquer circunferência, encontrar três vezes o diâmetro, mais 14% dele. Ou seja, 3,14. E daí, tá certo? Esse comprimento sendo, aproximadamente, 3,14 vezes o diâmetro, a gente chama esse 3,14 com um nomezinho muito especial. Tá certo? Então, a gente diz que o comprimento é igual a 3,14 vezes D. E esse valor, 3,14, a gente diz que é 3,14 vezes duas vezes o raio. Porque o diâmetro é o dobro do raio. Tá bom? O que é que acontece, então, com essa fórmula? Sobe ela aqui. A gente tem que essa fórmula daqui, ela vai ser, aproximadamente, né, esse 3,14, a gente vai chamar ele de π. π é uma letra do alfabeto grego, tá certo? Equivalente ao P. E que a gente representa esse número, que é um número mágico, vamos dizer assim. Porque em todas as circunferências, esse número vai estar muito próximo de 3,14. Tá certo? Então, na fórmula matemática, a gente representa dessa forma. O comprimento da circunferência é igual a π, que é esse número especial, 3,14, aproximadamente, vezes, duas vezes o raio. Porque é o diâmetro. Tá certo? E aí, quando vocês forem olhar no livro de vocês, quando vocês forem procurar na internet, em qualquer lugar, vocês vão encontrar, geralmente, a fórmula do comprimento da circunferência como sendo 2, C, que é o comprimento, igual a duas vezes π, vezes R. Duas vezes esse número especial, vezes o raio da circunferência. Não é legal? Pois então, a gente vai voltar a falar sobre o cassete e a coroa da pé de vela. Tá certo? E nesses, a gente consegue perceber várias circunferências. Aí. Tá certo? É... O câmbio traseiro é aquela parte ali de trás. Tá certo? Da bicicleta. E tem que ele vai determinar a posição mais leve. E a gente, quando está em uma outra posição, a gente vai perceber que vai de uma mais leve até uma mais pesada. E o que é que vai influenciar isso aí? Quanto mais a corrente da bicicleta passar por essa circunferência maior, a circunferência, a bicicleta vai ficar mais leve. O pedal vai ficar mais leve para a gente fazer. Quanto mais ao centro, tá certo? Mais próxima do centro, mais pesado vai ficar a bicicleta. Que é ideal para quando a gente vai subir, tá certo? Alguma distância, assim. Alguma ladeirinha, por exemplo. Tá certo? E aí, no pedal da frente, certo? Na coroa da frente, a gente vai perceber que é o contrário. Quanto mais ao centro, mais leve. e quanto mais distante, mais pesado. Tá bom? Então, a hora do desafio da gente hoje vai ser formada pela seguinte coisa. Qual a diferença das distâncias que a gente vai percorrer após mil pedaladas nas bicicletas de 20, de 26 e de 29 centímetros, de 29 polegadas? Aproximadamente. Essa é a pergunta. Então, a gente vai ter o seguinte, né? A bicicleta de aro 20, então, botei aqui, aro 20, aro 26, aro 29. Qual o diâmetro da aro 20? Em polegadas. 20 polegadas. Qual o diâmetro da bicicleta de aro 26? 26 polegadas. Qual o diâmetro da bicicleta de 29 polegadas, de aro 29, 29 polegadas? Se a gente sabe o raio em polegadas, o diâmetro em polegadas, a gente também sabe o raio, porque o raio é a metade do valor. Então, a gente tem 20 polegadas de diâmetro, vai equivaler a 10 polegadas de raio. Se tem 26 de diâmetro, 26 polegadas, vai ser 13 polegadas de raio. Se tem 29, a metade desse valor, 14,5 polegadas de raio. A questão é a seguinte, se a gente transformar isso em centímetros, a gente vai perceber que 20 polegadas vão ser 50,8 centímetros. 26 polegadas, 66,4 centímetros. E 29 polegadas vão ser 73,66 centímetros. Mesma conversão aqui, ou a gente pega multiplicando daqui do raio em polegadas para o raio em centímetro, está certo? ou a gente pega a metade do diâmetro, que acho que fica mais fácil, né? 50 dividido por 2, 66 dividido por 2 e 73 dividido por 2. Beleza? Então, sabendo que o raio, então, vai ser 25,4, 33,02, 36,83, o que é que a gente vai fazer, então? A gente vai calcular o tamanho de uma volta apenas. A gente sabe que uma volta, pela fórmula que a gente tem agora, o comprimento vai ser igual a 2 vezes π, que é aquele número especial, vezes o R, que é o raio. E aí, como nós sabemos agora qual o valor do raio em centímetros, tá bom? Então, a gente vai calcular o valor do comprimento da seguinte forma, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. 25,4. No exemplo de baixo, 33, no exemplo de baixo, 36. Ok? Quanto é que vai ser o resultado de cada um desses cálculos? A gente fez o cálculo aqui, o resultado dele está ali, em centímetros, de uma volta. Mais mil voltas. Mil voltas vai ficar 159.512 centímetros. Uma volta do aro, 26, equivale a 207 centímetros, aproximadamente. Mais mil voltas valem 207 mil, mais de 207 mil centímetros. O mesmo vai acontecer com o aro 29. Tá bom? Então, mil voltas aqui, tá certo? Que a gente já tem em centímetro. se a gente transformar em metros, que fica mais fácil a gente entender, 1595 metros. Tá certo? Vai percorrer em mil voltas. E aqui? 2 mil metros, mais de 2 mil metros. E aqui, mais de 2.300 metros de distância. Se quiser passar para quilômetro, ainda pode passar para quilômetro. A questão é, eu queria saber qual a diferença entre eles, tá bom? Aqui está em mil, a volta, mil voltas em quilômetros, quanto dá, aproximadamente. E qual a diferença? A diferença do aro 20 para o aro 20? Nenhuma, óbvio. Mas, do aro 20 para o 26, são quase 500 metros a mais, com mil voltas que a gente faça da bicicleta, mil pedaladas, e em mil pedaladas, mais 700 metros de diferença que vai ter para aro 29. Então, faz uma diferença no comprimento, sim, mas o mais importante é que a bicicleta esteja de acordo com o seu tamanho. Tá bom? Então, a ideia que fica é quanto menor a bicicleta, mais pedaladas e mais voltas você vai dar para poder completar aquilo. Foi bom? Foi legal? Eu espero que tenha aprendido bastante, curtido bastante. Um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.